E aí foi com a Fitoervas que tu começou no esquema da moda? Foi. Qual que é o elo aí? Então, né? Você pensa assim, ó. Os grandes... Eu sempre quis ter uma... Porque o Brasil tivesse uma marca nacional de projeção internacional. Que a gente chegasse no supermercado lá fora, numa farmácia lá fora e encontrasse uma marca brasileira. Porque tem marcas do mundo inteiro. Por que não tem nada do Brasil se nós somos o segundo, entre o segundo e o terceiro maior mercado de cosméticos do mundo? Nossa! Então, por que não tem nenhuma marca brasileira realmente famosa no mundo inteiro? Eu falava, não é possível, temos que ter uma. E sempre quis fazer isso. E aí, eu comecei a Fitoervas e comecei a bater na porta de tudo quanto é lugar no mundo inteiro tentando vender. E não conseguia vender porque era muito igual ao que todo mundo fazia. Ou então, não tinha um conceito de verdade brasileiro. E eu comecei a perceber que as marcas que cresceram e que são mundialmente conhecidas têm nomes de estilistas. Então, por exemplo, o perfume da Chanel, o perfume do Calvin Klein, o perfume do Bacobani. O que é que seja? É sempre o nome de um estilista. E você se associa àquele estilo de vida que o estilista está te propondo. Você se identifica com aquilo e começa a usar aquela marca. Eu falei, não tem estilista brasileiro, né? Porque os estilistas brasileiros não existiam. Toda moda aqui era copiada de fora. O pessoal fotografava as vitrines lá fora e copiavam os produtos. E as suas modelos. Eu falei, precisa ter um estilista brasileiro. E aí foi assim, resolvi lançar, fiz esse Fittu Arvas Fashion, que era um evento para lançar novos estilistas brasileiros. Todo mundo falou que eu estava louca varrida, que ninguém ia querer ver, não estava interessado minimamente nos estilistas brasileiros. Eu falei, pode ser, mas um dia vai acontecer. E fiz esse evento. O primeiro dia foi o Alex... Não. O Fausto Rá, tem o segundo dia o Walter Rodrigues. O terceiro dia o Alexandre Hercovitch. Uma fábrica, no meio da Vila Olímpia, assim, não tinha dinheiro, também era um negócio novo, né? Fiz lá aquele negócio, pus lá uma passarela, peguei umas pessoas para desfilar, porque não tinha modelo, não tinha iluminador, não tinha estalho, não tinha nada disso. Não tinha nenhuma dessas profissões que hoje existem. O primeiro dia, 200 pessoas. O terceiro dia, 500 pessoas. O terceiro dia, 1.200 pessoas. Parece que deu certo. O que aconteceu aqui? Aí eu peguei o microfone e falei, ó, até a próxima temporada, tal, não sei o que. Na época era o Paulo Borges, o diretor do desfile. E ele olhou para mim e falou, o que você está fazendo? Eu falei, ah, não sei, mas está cheio de gente aí. Esses caras vão querer voltar na próxima temporada. E foi o que aconteceu. Então, a gente fez nove temporadas de Fito Ervas Fashion, até que eu vendi a empresa. E lançamos 61 nomes de estilistas brasileiros, que hoje quase todos que vocês veem por aí, Adriana Barra, qualquer um, qualquer um que você falar. Já passou por lá. Passou por Fito Ervas Fashion. E aí a gente criou a primeira semana de moda do Brasil, que começou, então, com o Fito Ervas Fashion, depois acabou criando outras. E lançamos vários estilistas. E a ideia era que esses estilistas, depois, no futuro, a gente pudesse lançar uma linha de perfume, de shampoo, etc. E exportar para o mundo o que é a moda brasileira e a forma com que o brasileiro vê a moda, vê a beleza, vê o perfume, o cheiro, a cor da maquiagem, o que quer que seja. Interessante. Então, você realmente criou um cenário de desfiles no Brasil que não existia antes. Não existia. E aí surgiram várias profissões, assim, os stylists, as camareiras, os iluminadores de desfile, as pessoas que faziam trilha sonora, tudo. Porque não existia nada disso na época. Sim, e é uma puta indústria, né, se for pensar da moda, né? É, é uma indústria. O teu objetivo, então, é aquele que você estava falando de ter um estilista com a cara do Brasil, com o cheiro, tal, não sei o quê. Esse objetivo tu conseguiu alcançar? Esse não, né? Até hoje, não. Você vê, até hoje não tem um grande estilista brasileiro e até hoje não tem uma marca brasileira de cosméticos que é vendida internacionalmente que represente o Brasil. Você vê, a própria Natura, o Boticário, fizeram algumas tentativas internacionais, mas nunca aconteceu. mesmo, sabe? O que será que falta? Não vê Boticário no filme do Homem-Aranha, né? Hã? Não vê Boticário no filme do Homem-Aranha patrocinando. Tá faltando mesmo, assim, um estilista que represente o Brasil internacionalmente. Você acha que falta? Quem são os nomes? Bom, eu não manjo nada desse universo assim mesmo, mas quem são os grandes estilistas hoje? Tem vários brasileiros, mas assim, não tem nada realmente que... E o que é internacionalmente? Quem é um grande estilista internacionalmente? Ah, isso tem grandes marcas, mas você vê, né? Mesmo os estilistas internacionais, hoje as marcas estão ficando mais antigas. E hoje é mais o streetwear, é mais uma coisa mais ready to wear, que vai trocando, meio fast fashion, né? Então se você perguntar, quem é o estilista? A pessoa fala, Zara. Eu falo, é, não é estilista, é uma loja, mas as pessoas usam a roupa da Zara e falam, eu uso o Zara, como se fosse uma marca. E é uma marca. Ah, sim. Mas não é um estilista, não é um cara que está desenhando. Tem vários estilos dentro da Zara, eu imagino. E tem marca de várias pessoas que ela usa a marca, ela compra roupa no mundo inteiro, né? Então é uma mudança que está acontecendo, uma massificação, uma democratização mesmo, que está acontecendo em tudo, na música, na moda, na arte, em tudo. Mas não rola uma...